A obra missionária no sertão de Pernambuco enfrenta muitas dificuldades. Mesmo assim, o trabalho de evangelização tem superado todas as adversidades e a obra de missões tem alcançado muitas cidades. Durante todos esses anos, a IADALP não para e através do nosso projeto, a IAMPAES não desampara. Contamos com muitas cidades que fazem parte dessa obra de anunciar o Evangelho de Cristo, que é uma missão que nos foi imposta. Salgueiro, ainda prevalece muita idolatria. Procurou Deus um cabra bem determinado, para ter na mente um ditado que só Jesus é a salvação deste povo do sertão. Petrolina, o trabalho de evangelização é feito com a ação social. Vidas estão sendo libertas com carinho e perfeição. Vamos pregando a salvação? Pelas terras de Cabrabó, vamos cumprindo o mandado de dizer a todo mundo que não escute Ladainha e o nosso Jesus não deixe por nadinha. Arco Verde, o trabalho de missões tem alcançado muitas vidas. Apesar de muitos obstáculos, o índio de Cristo tem sido anunciado. Deus abençoe nosso pastor-presidente Roberto José e toda a sua família. Lhe conceda graça e sabedoria para conduzir essa obra tão linda. Deus nos deixou uma missão que é verdadeira e pura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus nos deixou uma missão que é verdadeira e pura. Jesus é bom. Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim eu vou gritar oh yeah Oh yeah Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Estou espalhando a rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou falar pra toda gente do ocidente ao oriente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim eu vou brincar oh yeah, oh yeah Eu vou dizer na minha causa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente do ocidente ao oriente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix E em seguida vá na opção Transferência Depois é só digitar a nossa chave Pix Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves Pix para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus